Eu fico feliz de estar aqui, minha mãe é gaúcha, minha esposa é gaúcha, então tem uma família toda do Rio Grande do Sul, então fazia tempo que eu queria ver. Infelizmente eu não consegui visitar meu avô, que ele mora longe pra cacete. Mas só dar um overview aqui, porque é o seguinte, a gente desenvolve mobile, depois que a gente começa a palestra tem uns negócios que é importante. Quando os caras usaram uns termos como desgraça, é uma merda, fodeu, quando ele fala em iOS, a gente criou, a gente não, vou levar os méritos, o Moody, que também é um cara de desenvolvedor mobile, o Xamarin, ele criou um post explicando como é que funciona essa parte de certificados e provisionamento do Profile. Inclusive a gente está na faculdade, não sei se tem alguém que gerencia aqui, é importante ter um curso da faculdade aqui, pelo menos de dois, três anos, só com essas matérias aí, como fazer deploy da iOS, porque é o cu da cobra mesmo, gente. Eu uso algum meia dúzia de termo técnico de São Paulo, não sei se vocês estão acostumados, mas depois a gente bate um papo, eu explico, mas são importantes. Então tem um post aqui que eu acho que quem desenvolve para iOS, o post é pequeno, ele é pequenininho, mas enfim, é foda. Quem desenvolve para iOS sabe que é foda. Então vamos lá, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre desenvolvimento mobile utilizando o Xamarin, e a gente vai falar também sobre... Quem acha aqui que precisa de um Mac para desenvolver para iOS? Vou responder devagar. Vou perguntar devagar. Quem acha que precisa ter um Mac para desenvolver para iOS? Oi? Para deployar? Como assim deployar? Subir para a loja? Ah, tá. Não, tem algumas coisas mudando, a gente vai mostrar um negócio legal aí, daqui a pouco. Então a gente vai falar também de quem é desenvolvedor do .NET aqui? Quem trabalha com o .NET aqui? Muita gente, três, quatro pessoas, tá bom. Tá bom. Legal que hoje tem umas palestras muito boas de Kotlin, Kotlin é muito legal, eu particularmente gosto do Kotlin. Qualquer coisa que viesse depois do Java também, né? Mas eu acho que o Kotlin é bem bacana, talvez uns dois, três anos chegue no nível do C Sharp, assim, eu acho. Não quero gerar polêmica nenhuma, mas... Eu ia falar de levar o mundo .NET para o mundo mobile com o Xamarin. Quem conhece o Xamarin aqui? Boa aí, tem mais gente que conhece o Xamarin do que o programa em .NET. Então, tá bom. Alguma coisa está errada nessa forma. Totalmente errada. Para quem não sabe, meu nome é Angelo Belchior, eu atuo já na área há uns 15 anos, eu comecei com desktop, web, Xamarin, agora eu estou mais mexendo com bots e serviços cognitivos, eu não atuo mais, propriamente dito, com desenvolvimento mobile. O cara do HP que veio aqui, não sei se ele está aqui, ele falou que era alguma coisa de lead software developer, ele descreveu o cargo dele. Eu me comovi porque eu faço a mesma coisa que ele, eu mando e-mail e participo de reunião. É uma bosta também. Quando os caras falam, ah, o cara é lead software developer, deve ser foda. Não, ele é um bosta. Ou em São Paulo a gente chama de curva de rio. Curva de rio é tudo aquele que para lixo, sabe? Você olha um livro, quanto que eu der merda no projeto, quem é que se ferra? É, gente. Queria estar programando, mas não dá. A gente tem que ficar em reunião, etc. Eu sou das pessoas que fundou o Monkey Night, que é uma comunidade de disseminar desenvolvimento Xamarin. A gente já fez muitos eventos. A gente fez o maior... Dois anos consecutivos, nós fizemos o maior evento de Xamarin da América Latina. Isso é um orgulho muito grande para a gente. É o único também, mas, estatisticamente falando, nós somos os maiores. Eu também coordeno trilha de Xamarin em São Paulo, no TDC. Beleza? Eu ia falar de desenvolvimento nativo, a gente viu a Loiane. A Loiane é sensacional. Ela consegue ser MVP e GDE. Ela consegue, tipo, ganhar Oscar, dois Oscars mais fodas. Ela é sensacional. Sou muito fã dela. Ela mostrou desenvolvimento híbrido. Bem bacana. A gente tem app rodando em Córdoba. Funciona super bem. A gente viu o PWA, que é um negócio que eu acredito muito. Estava até conversando com algumas pessoas do grupo do Monkey Nights sobre a parte do PWA e a parte de Instante Apps. O que um veio suprir para o outro. Eu achei... Eu até vou usar um termo. Meu conhecimento é baixo ainda no Instante Apps, mas eu achei um negócio muito legal, mas me soa ainda um negócio muito estranho. Não sei. Mas eu acho que o PWA é sensacional. Uma ideia muito, muito boa que vai pegar mesmo. Quando a gente está falando de desenvolvimento nativo, tem algumas coisas que são importantes a gente começar a falar sobre isso. Porque, quando a gente está falando de Xamarin, a primeira coisa que a gente tem que cravar na mente é o que é nativo. Vocês vão ver o que é nativo, o que funciona de forma nativa. Então, a primeira coisa, por que a gente bate nessa tecla? Por que tem que ser nativo? O que é nativo, na verdade? Então, a gente, basicamente, divide em três pilares, que são pilares fundamentais que a gente precisa ter para entregar um app com qualidade, e entregar um app que supra a necessidade do nosso usuário. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é a seguinte. Interfaces de usuários nativos. A gente tem a web, por exemplo, no caso do híbrido, como o Leone mostrou, o app ali está rodando um browser e está renderizando um HTML. Funciona super bem, é sensacional. Você tem um trabalho muito bom também de usabilidade, de acessibilidade. Mas, no final, às vezes, não é um controle nativo. Não é algo nativo que o usuário espera que funcione de um jeito. Por exemplo, uma coisa que me assustou, não sei se vocês perceberam, naquele app nós temos um controle de switch do iOS, também rodando no Android. Esse controle não existe, ele foi implementado para suprir a necessidade. Então, a gente tem FabButtons, por exemplo, aquele botãozinho do Android, que muita gente coloca isso no iOS. Eu quero morrer. Porque não dá. Quem usa iOS escolheu o sistema operacional certo, na minha opinião, sem criar polêmica. Mas, tem todo um guideline, tem toda uma experiência de usuário, que é totalmente diferente do Android. Então, quando você começa a misturar as coisas, fica um pouquinho estranho. O Maguta aqui, um dos caras que eu mais respeito na comunidade, um cara sensacional, ele fala muito sobre acessibilidade. Ele fala sobre muito essa parte de você criar um app que todas as pessoas consigam utilizar. E, quando você consegue utilizar componentes nativos, uma interface nativa, você já vai abranger essa gente. Porque quem utiliza softwares para fazer leitura de tela, ou para ouvir a tela, ou para ter algum tipo de acesso, ou visual, mexendo os olhos, as pálpebras, para navegar na tela, se o cara não tiver um componente que dê suporte a essas características, ele não consegue simplesmente usar. Hoje, a gente foi almoçar, e eu não sei se vocês sabem, mas vocês já viram, tem, quando você vai passar no carro, no Uber, no 99, alguma coisa assim, tem aquela maquininha que você digita o número da senha do seu cartão. Então, a maquininha que o cara simplesmente esqueceu e fez uma tela totalmente lisa. Você que enxerga, vai ver os números. Mas, a pessoa que tem uma deficiência visual, como é que ele digita a senha? Então, assim, são questões que a gente precisa jogar na mesa também e discutir, porque a gente acaba excluindo uma porção gigantesca de pessoas. E o Maguta aqui é um dos caras que mais falam com propriedade sobre isso. É um cara que faz um trabalho sensacional sobre isso. Depois, com certeza, batam um papo com ele, que ele tem muito conteúdo para falar. Então, a gente está falando de interface nativa. Outra coisa que a gente está falando também são acesso nativo às APIs. Isso faz uma diferença muito grande. Existem circunstâncias na qual, por exemplo, um app híbrido, e quando eu dou o exemplo do app híbrido, porque todo mundo fala, mas qual que é melhor? Na verdade, não tem o melhor ou o pior. Tem características distintas. O que a gente tenta ressaltar são justamente alguns pontos que você, no seu desenvolvimento, vai olhar e falar, putz, cara, isso aqui não está legal. Putz, eu estou tendo problema de performance aqui. Por quê? Porque, às vezes, você está rodando em um browser e o browser está fazendo, às vezes, da API nativa. Então, você tem esse wrap, essa camada entre o seu app aqui mesmo e a API nativa, que é o browser. Então, quando você utiliza um app nativo, você bate lá no chumbo mesmo. Você pega a API do sistema operacional diretamente e isso é, na maioria das vezes, muito mais performático do que você passar por um navegador para fazer isso. E, no final, você vai ter uma performance nativa, que isso é fator decisivo. Geralmente, a gente que tem celulares... A gente que é trabalhando em TI, ganhar bem, obviamente. Piada, não é? Segue o velório, não é? Mas a gente tem condição de ter um celular razoavelmente bom. Então, não faz muita diferença se um milho segundo, cinco milho segundo, um segundo... Agora, imagina a sua mãe. Lá em São Paulo, acho que as Casas Bahia devem ter aqui também, não é? Mara Brás. Você vende aqueles móveis lá que são descartáveis. Você compra, passa o mês, aquela desgraça já fodeu tudo. Geralmente, os caras dão até, inclusive, um celular quando você compra isso daí. E aquele celular, o pior de todos, que é o mais vagabundo de todos, que é a média do celular do brasileiro. Ninguém tem iPhone 7. A maioria não tem iPhone 7, Samsung, top. Geralmente, o cara tem aquele celular xing-ling meia boca. E aí, o que acontece quando você roda um app que tem uma performance ruim? No seu iPhone 7, ele vai rodar lisamente. Não nas últimas atualizações da Apple, porque cagou geral. Mas, assim, quando você pega um celular meia boca, um segundo faz muita diferença. Então, a gente está falando também de performance nativa. Esse é um ponto que a gente está discutindo. Outra questão interessante, quando a gente vai começar a analisar, imagina você que está na sua empresa, você é o cara que controla o orçamento. E chega uma demanda para você para você colocar um app no ar. Você começa a analisar algumas questões. Por exemplo, eu vou fazer para iOS e Android. Windows ninguém usa. Então, não, Windows 10 o pessoal está usado. Mas, como que eu monto isso? Eu vou ter uma equipe de iOS, eu vou ter aqui uma equipe de Android. Eu vou ter, por exemplo, sei lá, duas pessoas para iOS, duas pessoas para Android. E aí, eu tenho um time de quatro pessoas. Eu não compartilho o código em nenhum momento aqui. O mesmo app, que tem as mesmas funcionalidades, que acessa as mesmas APIs, fazem isso de maneiras diferentes. Eu posso ter problema aí. Não problema no sentido de que seja ruim, mas seria legal se a gente conseguisse compartilhar código entre as plataformas, se a gente conseguisse adicionar uma cobertura de teste entre as plataformas para poder garantir que aquele código vai estar seguro nesses dois ambientes. Então, a gente tem o que a gente chama de um approach de silo, que é, você tem especificamente cada plataforma fazendo o seu desenvolvimento de app, o iOS com o Objective-C e o Swift. O Objective-C, vocês viram a linguagem, eu não vou criticar muito, porque o cara vai ficar bravo, mas a linguagem é tão legal que tiver que criar o Swift. A linguagem que usa conchete para coisa que não é array, eu já começo a questionar. O Java, a gente viu também, colocaram o Kotlin lá. Enfim. E o C Sharp e o Visual Studio, de velho e de guerra, estão aí há 30 anos funcionando bem. Então, basicamente, esses são os pilares que a gente tem. Eu não entendi o risado. Não entendi. E você também tem esse conceito, escreva uma vez e rode tudo quanto é lugar, que é muito comum. Inclusive, eu vi um app feito em Lua fazer uns negócios de gráficos para calcular derivado, escambar o derivado e integral, um negócio que a gente não usa para nada. Quem está estudando agora, desencana se você está errando. Não vai usar. Assim, vocês, não. Talvez alguém inteligente usa, mas... Maldade da porra, né? Não, eu nunca acertei uma derivada ou integral. Não sei a diferença dos dois, mas... Mas você tem esse conceito, de escreva uma vez, roda em qualquer lugar, que é muito usado também nas partes de híbrido, né? Que você faz toda vez. A Loiane mostrou, eu acho muito legal, isso é uma produtividade muito boa que tem quando você desenvolve com Ionic. A gente tem, inclusive, um site web feito em Ionic, utilizando a plataforma, que você vai fazendo e vai vendo acontecer ali online. Você consegue ver como ele está sendo renderizado. Isso é muito importante, porque alta produtividade, você consegue ver o resultado na tela. Quem desenvolve de um jeito convencional, você tem que fazer um build, gerar, então, às vezes, aquele renderizador, aquela tela que renderiza a tela que você está desenhando nunca bate. Então, você tem alguns benefícios interessantes. Mas, às vezes, você tem um acesso limitado às APIs nativas, às vezes, você tem uma performance ruim, e aí, no final, você vai ter uma experiência ruim do usuário. Se você não construir bem feito. Então, é uma questão interessante. Então, aqui vem um approach que eu acho que é uma coisa bem bacana e me convenceu muito a estudar, que é a ideia do Xamarin. Vamos imaginar um app assim. Nosso app, ele vai fazer um consumo de uma API. Você bate nessa API, essa API está escrito em Java, Node, C Sharp, com perdão da palavra, PHP, qualquer coisa desse gênero. Você consome esse JSON, você é uma lista de alguma coisa. Aí, você vai pegar essa lista e você vai jogar para uma tela que vai mostrar um list view. Quando você tocar nesse list view, você vai abrir esse item, você vai editar, você vai aplicar uma regra de negócio qualquer e você vai submeter de novo para fazer um post nessa API. Imagina que eu tenho uma lógica aqui. Qual que é a lógica? Eu baixo os dados e mando para a tela renderizar. Ok. Depois, eu pego um conteúdo, uma estrutura, uma classe, uma instância daquilo, altero e mando atualizar. Imagina que toda essa lógica, essa regra de negócio que a gente tem no app, ela fica compartilhada. E, obviamente, todo mundo testa, todo mundo cria teste. O rapaz mostrou o BitRiser, você coloca um Continuous Integration para validar se todo aquele conteúdo está rodando os testes de unidades, etc. Então, você está compartilhando uma porção de código muito grande. E o conceito do Xemre é o seguinte, você vai ter uma solução onde você vai ter um projeto de iOS e um projeto Android e um projeto Windows compartilhando toda uma regra de código. Então, você tem aqui, em casos, tem casos que você consegue ter 80% de compartilhamento de código C Sharp de uma maneira nativa, rodando nativa entre as três plataformas. Isso é um negócio bem bacana mesmo. E como é que a mágica funciona? Quem conhece pouco o .NET, mas também quem não é do mundo, .NET, imagina que a gente tem o que a gente chama de BCL, Basic Class Library. São as classes básicas do framework. A partir dessas classes que a gente vai construindo e evoluindo todo o ferramental, todas as outras bibliotecas. o legal disso é que a gente viu muito de Clojure, a gente viu muito de expressões, de mutabilidade, de Pattern Match, tudo isso. O C Sharp já tem isso há um bom tempo. O Link, Extension Methods também, já tem tudo isso aí de bandeja para a gente há muitos anos. Isso é legal. O cara que criou o C Sharp criou o TypeScript também. E o cara que criou o C Sharp criou o Delph também. Então, o cara, eu acho que conhece um pouquinho das coisas. Mas imagina o seguinte, essa Basic Class Library é formada pelo System, System.net, System Link, System I.O., etc. E quando você vai fazer um aplicativo para o Windows 10, a gente vai falar um pouquinho mais para frente o conceito de Windows 10, o que eu vou ter por cima disso? Eu vou ter as APIs específicas daquele device, daquela plataforma. Então, todas essas APIs, elas rodam em cima desse Basic Class Library que a gente chama aqui. Quando a gente está no mundo iOS, a gente tem todas as APIs do iOS disponíveis para a gente. E a gente consegue conversar com a Basic Class Library do C Sharp. Se a gente passar para o Android, a gente também tem. Então, a gente tem o Text to Speech, Action Bar, NFC. Aqui nós temos no iOS UI Kit, Core Graph, Core Motion, Core ML para fazer Machine Learning, etc. Imagina que tudo isso está rodando em cima de uma plataforma do .NET. Está rodando em cima de C Sharp. É tudo C Sharp. Então, essas coisas acabam se conversando. Ok? Quando a gente mostrou lá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui rapidinho. O mais interessante é que a gente falou, ok, a gente trocou, compartilhou o código comum entre as plataformas, a nossa regra de negócio. Mas eu precisei escrever a interface visual para cada plataforma. Por quê? Cada plataforma tem sua interface visual, tem sua experiência de usuário. O Android tem botões físicos de voltar, de propriedades, etc. O iOS só tem um botão. O próximo, o iOS X, ele nem botão tem. Ele tem um comando na tela que faz isso. Então, a experiência do usuário é completamente distinta. Então, a gente falou de compartilhamento de código, compartilhamento de regras de negócios, etc. Então, a gente vai falar um pouco de interface visual. Porque, querendo ou não, qual que é a ideia que o Xamarin traz? É você tentar ser muito produtivo, entregar um app no final que seja nativo, com uma experiência nativa e de uma forma produtiva. Então, além disso, a gente tem uma abordagem nova, não estou nova, mas a gente tem uma abordagem chamada Xamarin Forms. O Xamarin Forms, ele é um framework que roda em cima do Xamarin. Ele permite que, além de você compartilhar a sua regra de negócio, você compartilhe as suas interfaces visuais. Significa que você vai criar a interface visual uma vez e, quando você compilar o seu app iOS, automaticamente, essa tela vai se transformar em uma tela nativa do iOS. Se você fizer isso no Android, a mesma coisa e no Windows, a mesma coisa. Mas ele tem um porém aí, que é um calcanhar de Aquiles. Porque, quando a gente está falando, por exemplo, de uma caixa de texto, todos os sistemas operacionais têm uma caixa de texto. Só que no iOS, a caixa de texto tem 30 métodos e 14 propriedades. No Android, 25 métodos e 12 propriedades. No Windows, 20 e etc. O Xamarin Forms, ele traz para a gente o mínimo denominador comum. Ele traz aquilo que é incomum entre as plataformas e expõe para você. E aí você consegue utilizar. Então, você consegue ter uma produtividade muito, mas muito grande para fazer isso daí. Porém, você pode estar limitado. Nessa ocasião, porque existem algumas formas de você trabalhar com isso, injetando controles nativos. Custor Render é o negócio mais burocrático de se fazer, mas você consegue fazer. Do jeito tradicional, você pode ficar limitado. E aí tem uma coisa interessante. Eu só coloquei o Mac aqui, só para a gente fazer um negócio de Bidhost, mas a Xamarin vem ouvindo muitos usuários. Então, os usuários falam, é muito burocrático você começar com o Xamarin, porque quando você instala o Xamarin, você não instala uma plataforma, você instala três. E é muito trampo, ainda mais você precisa de um Mac, porque Mac é caro, e Mac é ruim. É ruim mesmo, essas últimas atualizações estão foda. E como que eu consigo começar a desenvolver um app em Xamarin e falo, putz, eu quero entregar para duas, três plataformas, mas eu não tenho iOS, eu não tenho nada, mas eu tenho um iPhone. Aquela pergunta que eu brinquei com vocês, se precisa de Mac ou não, eu falo, ok, a gente vai ver uma coisa muito, mas muito legal, que é o Xamarin Live Player. Isso aqui é um negócio que o cara que fez isso aqui, eu fiquei orgulhoso. do cara. A ideia é o seguinte, você tem a sua interface visual, vamos colocar um videozinho aqui, no caso, o Visual Studio, não quero que polemizar, mas é muito melhor que qualquer ideia da IntelliJ. Mancada, né? Eu gosto da IntelliJ. Mas o que você vai fazer? Você vai sincronizar um app dentro do seu iPhone, ok, você vai abrir dentro do Visual Studio, você vai ler o código de barras, e a interface visual que você está vendo, essa interface de texto onde você está desenhando a sua tela, conforme você for alterando aqui, ela vai atualizar seu app. A diferença é que eu não tenho um Mac nisso daqui. Eu tenho um app, que é o Xemarin Live Player, que ele tem dentro dele uma IDE que vai compilar tudo isso. É um bagulho louco, né? Alguém deve ter gasto muitas horas para fazer isso daí, acho que não foi fácil, não. Então, ele copia todos os arquivos que você tem aqui, e faz um deploy aqui, copia os arquivos, e faz um build aqui, e você consegue utilizar. Vamos passar para um demo aqui. A grande sacada disso é que você precisa estar na mesma rede. Você precisa estar com o seu iPhone na mesma rede do iOS. E eu descobri um negócio muito legal, que agora eu não preciso mais andar com o iOS para fazer demo, porque eu consigo compartilhar a minha tela. No Windows, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar esse cara para cá. Obrigado, Lucas. Obrigado, cara. Muito obrigado. Eu fiz um projeto aqui, iOS, na verdade, Zeman Informs. Travou o iPhone. Não, não trava, imagina. É que o iPhone adicionou algumas features que tinha no Android. Por exemplo, travamento, ter que reiniciar para voltar a funcionar. Os usuários falaram, ah, o Android tem muitas features boas aí. Trava pra caralho, velho. Eu estou com o Visual Studio aberto e eu estou com a tela aqui aberta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o Live Player, certo? Eu já sincronizei esse cara, mas se a gente quiser aqui, a gente pode vir aqui e, peraí, esse cara aqui, opa, espera aí, aqui, jogar no iOS, poderia selecionar aqui, ele está selecionado no iOS, e aqui, para eu selecionar esse cara, deixa eu colocar aqui antes, eu tenho uma opção de sincronizar. Como ele já está sincronizado, ele já me reconheceu aqui, o que eu vou fazer aqui simples é, nossa senhora, sem a mínima coordenação motora, isso é um negócio bizarro. Vamos lá, muita calma nessa hora. Eu venho aqui em Tools e falo o seguinte, Live Run Content View. Ele vai conectar o Visual Studio e aí ele vai mostrar para mim. A gente consegue ver aqui que está a telinha escrito Mobile Summit. E aqui eu posso alterar, colocar um teste, por exemplo. Aqui eu posso colocar um Text Color e colocar Red. Tem que escrever certo, senão não vai. Colocou Red aqui, por exemplo. Colocar um Background Color como Azuri, por exemplo. Se não escrever certo, não vai mesmo. Azuri. Vai, Cristina. E ele vai ficar colorido aí. O que a gente vai fazer? O legal disso é que a gente tem um label aqui. Mas o mais bacana é que eu vou escrever um código em tempo de uso que eu vou adicionar aqui uma ação. Na verdade, um label, eu vou transformar para um button. Ok? Vou dar um X name para ele aqui, só para eu poder identificá-lo no Code Behind como BTN. E no meu Code Behind, o que eu vou fazer aqui? Tinha até um spoiler aqui, vou até matar essa classe aqui. Ops. Eu vou dar um... Caramba! diz.btn btn .click e aí tem algumas margens que a do C Sharp, que, por exemplo, a gente não precisa ficar se matando passando lambda ou não, a gente já cria um método assim e já associa ao click, não precisa fazer aquela gambiarra que tem no Java lá que é bizarro para caramba de interface fucker e o caralho a 4. Então, eu vou dar aqui um diz.displayalert e aqui eu vou dar um alerta aqui para a gente. Eu vou falar teste, olá pessoal e ok. O que eu fiz? Eu não estou nem divulgando, eu estou apenas espelhando o que está acontecendo aqui no meu iPhone. Eu coloquei a fonte azul, mas aqui é bem azul, bem clarinho, mas quando eu tocar aqui, o que vai acontecer? Ah, que ele deu um erro aqui. Espera aí. Eu tenho que... rerodar aqui. Eu escrevi errado, como ele deu um erro, ele perdeu a conexão. Quando eu tocar aqui, automaticamente ele vai fazer isso daqui. Então, eu posso mudar, por exemplo, o texto aqui. E salvar. Quando eu fizer isso, ele vai sincronizar, eu vou colocar vários e ele pega. Entendeu? Então, assim, eu não preciso, por exemplo, começar a desenvolver com o Xemarin com o Mac do lado. Isso é uma maravilha. Lógico, isso aqui ainda é a versão alpha, tem algumas limitações. Mas, assim, isso aqui é um produto interno que a Microsoft já está fazendo. Isso aqui já virou um produto principal. Então, tem um time grande desenvolvendo isso daqui. Então, é óbvio que para a gente é interessante ver isso funcionar. Mas eu queria debugar, né? Debugar, que o rapaz mostrou aqui como debuga no Visual Studio Code. Code não, no Xcode. Eu vou selecionar iPhone aqui, beleza? iPhone Live Player, na verdade, desculpa, o Live Player aqui. Vou reconectar esse cara aqui. Esse é um bug que tem, porque como está em preview, ele, quando eu estou saindo da edição, indo para, da edição de código, indo para o debug, eu preciso fazer esse sincronismo. Então, se eu tocar aqui, ele continua funcionando. se eu colocar um breakpoint nesse cara, ele deveria funcionar. Espera aí. Aí, foi. É porque ele estava sincronizando os arquivos ainda, entendeu? Tem um delayzinho. Como a gente está em uma rede pública de Wi-Fi, tem muita gente, isso é uma coisa interessante. Ele demora alguns delays. Se você está na sua casa com o Wi-Fi do lado, isso é instantâneo. Mas o que está acontecendo? Eu estou debugando esse cara aqui, então eu consigo ver aqui os parâmetros que está passando, etc. Com a mão só vai ser difícil de mostrar, mas ok. O mais legal é que esse app que tem aqui dentro, ele tem como se fosse um Visual Studio, um MS Build compilando todo esse cara. Então, a gente consegue ter um resultado aqui de debugging. Isso é animal. Isso para quem está desenvolvendo e quer ver a coisa acontecer, cara, isso é sensacional. Beleza? Lucas, obrigado. Essa foi a primeira demo que a gente fez. Valeu. Mas, querendo ou não, a gente tem que ter Mac. Não adianta. Para você fazer o deploy, para você fazer um... Deixa eu fechar aqui, porque daqui a pouco os caras mandam o negão da piroca aqui e pula na tela. Quem tem amigo ou filha da puta está fudido, né? Tem os caras que é foda. Então, quando você está desenvolvendo, você quer testar, às vezes você tem um Mac Mini na rede, mas tem muita gente que está usando, então você acaba precisando ver o resultado rápido. e aí o Simulator, que a gente tem um negócio chamado Remote Simulator, que você precisa para fazer a comunicação aqui entre o Mac e o outro. Ao invés de você... Você está dentro do Windows, você quer ver o resultado no simulador do Mac. Você consegue ver aqui como se fosse um Remote Desktop. Então, você consegue fazer isso. Então, a ideia dos E-Maniformes é trazer essa abordagem para a gente aqui. Então, tem uma abordagem nativa, no qual você cria a tela para cada plataforma, ou você pode utilizar os E-Maniformes que você cria a tela uma vez só e distribui. Só para explicar um pouco do overview, que é importante, como que funciona isso? Quem já ouviu falar no Mono? Projeto Mono. Um, dois, três, algumas coisas. Então, a gente pensou a falar, mas como que isso funciona? Será que é seguro? Será que é robusto? Será que esse negócio funciona de verdade? Será que é gambiarra? Eu vou fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão, porque é meio vergonhoso. Vocês já viram Pokémon Go, certo? Todo mundo já viu. Tem gente que, inclusive, joga. Quantos downloads tiveram o Pokémon Go? O cara levantou a mão ali, o cara é guerreiro mesmo. Quantos downloads teve o Pokémon Go? Um bilhão? Bilhões? Sei lá. O Mario Run. Quem já ouviu falar do Mario Run? Esse aí todo mundo gosta, esse aí é bom, né? Então, não sei se vocês sabem, mas ele foi feito com uma plataforma chamada Unity. Já ouviu falar? Não sei se vocês sabem, mas como é que a gente programa em Unity? Qual linguagem a gente usa? Uma das linguagens. C Sharp. O mono é o que dá suporte ao Unity. E o mono é o que dá suporte ao Xamarin. Então, assim, a gente já tem um bom tempo, vários, vários anos, vários e vários jogos feitos, não só jogos, mas aplicativos também feitos, utilizando C Sharp e a gente não sabe o que está rodando. Então, assim, coisa que, ah, fala um aplicativo de sucesso feito em Xamarin. Fala, posso falar um jogo? Ah, o Mario Run. Um bilhão de downloads. Assim, e a mesma plataforma. Certo? Overview, como é que funciona? Quando a gente fala que Xamarin acessa as APIs nativamente de cada sistema operacional, significa que a gente trabalha com o conceito de binds. Então, aquela biblioteca que a gente tem, aquele jar, ou aquele ponto framework, porto A do iOS, o que vai acontecer? A gente vai criar um projeto no .NET, a gente vai importar esse arquivo que é a DLL, que é o seu conjunto de instruções, e a gente vai criar uma classe em C Sharp que vai mapear todos os métodos que existem dentro dessa biblioteca JAR, ou dentro dessa biblioteca do iOS, para C Sharp. Ok? Então, o que acontece? Quando você vai criar lá um UI button, quando você cria um novo UI button, quando você dá um new UI button no C Sharp, o que ele está fazendo? Ele está instanciando a classe direta do iOS. É interessante que toda vez que você faz um bind, toda classe que você faz no construtor, você precisa ter um construtor. Esse construtor recebe um ponteiro. Certo? Se eu estou falando que eu acesso o objeto, a API nativa de cada plataforma, e no C Sharp eu tenho um construtor que recebe um ponteiro, significa que esse ponteiro, quando eu criar, ele vai receber o endereço de memória onde está o objeto criado pela plataforma em questão, ou iOS ou Android. Significa que eu vou dar um new UI button, o que eu vou fazer? Eu falo, iOS, cria esse botão aí e me passa o endereço da memória de onde ele estiver para eu ficar acessando. Então, ele acessa diretamente as mesmas instruções que o iOS ou o Android acessaria, ou a máquina virtual ou o ART do Android acessaria. O tipo de compilação, a gente está acostumado com just-in-time, no Android nós temos também o tipo de ahead of time, são tipos de compilação diferentes, só que no ahead of time do iOS, a gente tem um pouquinho de limitação, porque a Apple não permite que nós executemos códigos gerados dinamicamente dentro de um app. Ela tem essa restrição. Então, para quem conhece um pouco de .NET, fala, eu posso usar Reflector, por exemplo, ou abrir um objeto que está instanciado, verificar as classes, incluir classes, remover classes, você tem algumas limitações. Mas se você estiver fazendo isso no seu app, acho que você está fazendo alguma merda, porque esse negócio é penoso, é custoso. Mas, o que a gente faz basicamente é isso. Aqui tem muito mais coisa por debaixo do capô, mas isso significa que a frição que a gente tem entre comunicação, C Sharp, plataforma.net, o mono, que é a plataforma, e o sistema operacional, e as bibliotecas, ela é quase dupla, ela quase não existe. Outra coisa que a gente também se orgulha de dizer é o seguinte, toda vez que uma biblioteca nova da Apple ou do Google for lançada, o que acontece? Existe um command line que gera esses binds. Esses binds que a gente falou aqui são essas ligações entre o código C Sharp e essa biblioteca. Fica não, vai melhorar. e é feita por linha de comando e você tem isso então automaticamente. A Apple disponibilizou esse arquivo, o que faz? Um CI lá, pega, baixa esse arquivo, gera linha de comando e gera o arquivo. Você já tem. Então, você tem suporte no mesmo dia. Se a Apple lançar uma coisa agora, em meia hora já está disponível para a gente usar. Isso é muito, muito legal. Você tem full suporte a Apple Watch, a Apple TV, Android, Amazon Fire, tem muitas coisas que estão vindo aí. O Zeman está disponível para a gente nas plataformas Microsoft, o Visual Studio para o Windows e o Visual Studio for Mac. Recomendo muito quem tem Mac utilizar e testar esse cara aqui. E o legal é que esses caras têm versões gratuitas de community. A versão community é gratuita, inclusive você consegue usar na sua empresa. Tem algumas limitações de tamanho de empresa em faturamento, mas você consegue entregar, utilizar esses caras aqui. O legal também é que ele é open source. A Microsoft hoje é uma empresa totalmente open source. Se vocês olharem no Git, as maiores contribuidoras open source do mundo, a Microsoft está entre elas. Depois que o Indiana entrou lá, ele limpou a casa lá. E o cara tem uma visão muito foda, então open source vem muito forte. VS Code, quem já usou o VS Code aqui? É um editor do caralho. Os caras fizeram um trampo muito foda ali. Muito bom. E tem muita coisa open source da Microsoft também no mundo Linux que a gente às vezes nem fica sabendo. A mensagem que a gente fala é o seguinte, tudo que você pode fazer em Objective-C, Swift ou Java pode ser feito, aqui Kotlin também, porque no final é o mesmo bytecode que o Java gera, você pode ser feito em C Sharp. Entendeu? Então tudo que você tem lá você não tem nenhum tipo de limitação. Eu vou mostrar aqui uma demo, apesar que eu tenho só cinco minutos, mas eu quero mostrar um app rodando. Eu vou mostrar no Android porque ele já está... Não, eu vou mostrar no iOS. O que acontece? Eu estou com o meu Mac aqui na mesma rede, ok? E eu vou fazer o quê? Eu estou conectado aqui no Build Host. Então eu vou pegar o meu conteúdo, o Xemarin utiliza os mesmos toolings que o iOS utiliza. Então eu tenho que ter o Xcode, todo o ferramental instalado aqui. Eu vou pegar esse código fonte, jogar para cá, ele vai compilar com o Xcode, ele vai subir o simulador aqui em modo headless, em modo em background, e esse simulador a gente vai fazer um remote desktop para a minha máquina aqui. É óbvio se funcionar tudo isso, mas a ideal é que mostre esse cara aí. Como a gente tem cinco minutos, a gente tem mais alguns slides para passar, outras demos, se você quiser fazer perguntas, a dica que eu dou para quem vai em palestra mobile, toda vez que a gente for rodar um emulador, alguma coisa, se faz pergunta, que demora. Então para fazer uma dinâmica legal, está subindo aí, vai subir o emulador. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode perguntar, pessoal. Nossa, estou explicando bem para caralho. O legal disso, outra coisa importante também, a gente fala muito emulador Android simulador iOS. Vocês sabem por que tem a diferença? Porque assim, no emulador Android, o sistema operacional que está lá é o mesmo sistema operacional que você colocaria em um hardware. E adivinha o que acontece com a Apple? Obviamente que não, é um simulador, ele simula um sistema operacional. Então ele já faz um negócio que é uma gambiarra tremenda. Significa que você tem mais limitação, se você quiser testar, por exemplo, push notification, você só consegue fazer na porra de um device. aí é foda, a Apple meio que força você a fazer isso. Ele está carregando aqui, deixa eu abrir no Android aqui, mas ok, a gente consegue ver, por exemplo, que esse aqui é um iOS Remote Simulator. Esse cara que está rodando aqui, ele está, na verdade, fazendo o stream da CETA, fazendo um remote desktop, basicamente, tirando daqui e colocando. Mas se a gente for ver, ele não sobe nenhum nenhum tipo de sistema operacional de simulador. Deixa eu rodar isso aqui no Android. Que, cara, desenvolver para o Android é uma das coisas mais legais que tem. Porque é muito mais simples. Muito. Tudo no Android é mais simples. Tudo. Por isso que tem um monte de merda lá. Eu até entendo a Apple quando ela trava, mas, cara, no Android você não tem dor de cabeça nenhuma. Tudo que você quiser fazer, você faz. Na hora de subir o APK, você sobe, sabe? Ninguém trava, ninguém vai. A casa da Mãe Joana mesmo. Para quem desenvolve, é uma maravilha. Se eu soubesse o parto que é subir um app para a loja da Apple, você está ligado. Se fosse fácil, cara, é foda. Quando sobe, isso o tempo que tem, a gente vibra para caramba. Puta que pariu, botamos na Apple. E isso influencia muito porque às vezes o cliente fala terminou aí, terminando. Libera a versão aí. Você fala, beleza, um prazo de uma semana. Como uma semana? Não sou eu que libero. Não é só publicar? É, é só publicar. Mas a Apple tem que liberar. Hoje, dois, três dias, eles já estão liberando. Olha que coisa interessante. Vou deixar esse cara aqui. Vou até tirar o breakpoint. Vou subir esse cara aqui. Em algum lugar está o outro app. E, para quem não sabe, vou até fazer um negócio legal aqui. Depois eu mostro. O WP, o Windows Universal Platform. Você consegue, com a mesma base de código, fazer aproximadamente três apps. Um deles é para a plataforma Windows. Então, a gente vai ver três apps rodando em três plataformas diferentes. Quando eu falo três, esqueçam, porque não é três. Tem muito mais que isso. A gente vai falar. Mas, com a mesma base de código. Isso que é um negócio muito, muito legal. Enquanto isso, ele está subindo aqui. Primeira execução demora um pouquinho. Esse cara está aqui. Esse simulador aqui ficou desconfigurado. E aqui, o negócio está rodando até agora. Que bizarro. Deixa eu dar um log off aqui. Sim, tenho certeza. Olha o efeito. Você viu? Deixa eu ver se funciona aqui no Android. Sou designer, mano. Chupa. O que a gente fez? Quando a gente fala do Windows 10, já que está acabando o meu tempo, a gente está falando de uma plataforma que pode rodar em um monte de lugar. Alguém teve o Windows Phone? Não levanta a mão também. É muito vergonhoso ter o Windows Phone. Inclusive, eu trouxe um aqui, quem quiser tirar foto para levar, viu o Windows Phone. O Windows 10, ele roda um monte de coisa. O Windows 10, ele roda no Xbox, no mobile, em tablet, em IoT. Então, esse app que a gente fez aqui, é um cara que, se eu quisesse, eu podia publicar ele no Xbox. Fácil. Só mandar publicar. Sem problema nenhum. E tudo que rodar o Windows 10, vai rodar esse cara. Então, por exemplo, esse aplicativo que está rodando no iOS, no Android e no Windows 10, vai rodar em mais e mais locais. Ok? Então, vou fazer aqui meu login. Esse cara aqui é o mais legal. A gente tem. Vou fazer aqui também meu login. Aqui, uma coisa interessante, a gente está utilizando uma API para pedir a localização. Então, a gente também é uma API nativa de cada sistema personal. Como esse cara já estava instalado no Android, ele nem pediu porque eu já dei as permissões para ele. Mas, vamos dar ok aqui. Eu pedi só por pedir mesmo, porque eu não uso para nada. E eu vou dar aqui o login. Vamos ver se esse negócio vai logar. Por algum motivo, essa porra aqui não está funcionando. Eu não habilitei a internet aqui. que eu estou fazendo um build host desses caras. Então, como eu estou utilizando a mesma rede Wi-Fi, por algum motivo, na última atualização do Mac, se eu estiver fazendo dessa maneira, o Wi-Fi aqui não funciona para a internet. Aí, se eu tirar ali, o Wi-Fi funciona. Aí, eu não consigo mostrar. Mas, o que eu fiz aqui? O mesmo app, usando aqui um card view, o menu hambúrguer, aqui o menu hambúrguer também. Eu posso tirar uma foto aqui desse cara. Ele vai abrir para mim a câmera. eu tiro a foto. Ele vai lá. Eu seleciono. Colocou a foto aqui. A mesma funcionalidade rodando aqui. Está vendo? Nossa senhora. Gente do céu. Vai. Tirou a cópia. Ele colocou ali também. Deixa eu ver se no iOS ele vai conseguir fazer isso daí. Ops. Vai editar esse cara aqui. Obviamente que eu não consigo utilizar a câmera, porque é uma porra de simulador. Enfim. Então, qual que é a mensagem, mais ou menos, que a gente passa? Isso aqui, o código-fonte dele está no GitHub. Eu estou fazendo C Sharp aqui. Eu não escrevi uma linha de código específica para a plataforma. Se escrevi, foi uma ou outra coisa para registrar a injeção de dependência. Injeção de dependência, versão de controle, todo mundo entende o conceito. Se eu estou falando que eu estou compartilhando código em três plataformas, eu começo a entender a importância de ter injeção de dependência. Um caso claro são os plugins. Por exemplo, já o localização. As três plataformas têm essa feature. Só que cada uma tem sua API específica. Como que eu resolvo isso? Porque no meu core, na minha base de dados, aquela base de código lá no meio, eu quero utilizar já o localização. Eu trabalho com injeção de dependência. Eu crio interface lá de get localização. Certo? E no Android, eu crio uma classe, implemento essa interface, pego os métodos específicos da API. Certo? O cara pede a localização, eu passo o latitude e longitude, faço isso para cada plataforma, e faço a injeção de dependência. Isso é um conceito bem comum que a gente faz. É claro que você não vai escrever um plugin desse, porque a comunidade já escreveu todos os plugins possíveis para features específicas de plataforma. Então, você não precisa fazer isso daí. Só mostrando a anatomia de um projeto, esse aqui é o projeto que eu estou utilizando, nós temos basicamente uma solução, e nessa solução nós temos quatro projetos. Um projeto aqui chamado MKN, o outro MKN Android, MKN iOS e MKN UWP. O meu sistema, ele está todo aqui. Ele está absolutamente... Todo o sistema está aqui. Outra coisa que eu acho sensacional, hoje citaram a questão de MVVM, alguém já ouviu falar de MVVM? Pessoal, eu acho muito legal isso, porque MVVM é um dos padrões mais legais que tem para desenvolver mobile. Ele foi criado pela Microsoft em 2008, para trabalhar com WPF. É muito antigo, e hoje a galera está trazendo isso para o desenvolvimento mobile. E quando a gente fala de Zemaniformes, a gente está falando de MVVM. E o legal do MVVM é que você chama de Model, View e ViewModel. Model, seu modelo de dados, a sua massinha de dados, as suas classes poucas da vida, os VO da vida. A View, a interface visual, e o ViewModel, que é onde eu mapei o comportamento da tela. Só que a ViewModel não conhece a minha tela, ela conhece só meu model. O que acontece? Eu posso criar totalmente um app, tudo usando MVVM, e eu consigo testar unitariamente as ações da tela, sem subir o app. Eu posso escrever testes unitários, para, por exemplo, a minha ViewModel, eu tenho a propriedade chamada username, uma propriedade chamada password, e um command, que é alguma ação, chamado efetuar login. Eu posso dar um new nessa classe, passar um valor de usuário, um valor de senha, e mandar executar esse comando, e ver, logou ou não logou. E assim, subir o app. Então, quando você coloca no seu continuous integration, para ele fazer o build, eu consigo gerenciar dessa maneira. Então, o legal é que se a gente abrir aqui o Android, por exemplo, nós temos, deixa eu ir abrir aqui, nós temos aqui, quando a gente fala de Android, quem já programou meu Dirt, sabe que a gente tem aqui uma pastinha chamada resources, assets, layouts, os drawbacks, onde a gente coloca os ícones. Isso o Xemany não resolve para você, cada plataforma tem a sua característica. Então, se você pensar, e os ícones? Como que eu faço com o Xemany? Você vai ter que fazer os ícones da forma que o Android faz. E não é o S, daquela mesma forma. Deixa eu abrir aqui uma... Travou foi tudo aqui. Ops. Deixa eu ver aqui se eu pegar outro cara mais fácil. Mesma estrutura de projeto, só não tem o WP, mas se eu pego aqui uma main activity, o Android tem uma activity, a gente trabalha com a fragments, a gente tem a mesma coisa. A diferença que a gente tem aqui, é que a main activity não herda de activity, ela herda de forms app compact activity. Por quê? Tem a questão do material design, das bibliotecas de compatibilidade, etc. Esse cara, a única coisa que ele faz é configurar para dar suporte ao material design em todas as plataformas. Então, ele abstrai isso para você. Mas eu tenho aqui um create, eu configuro aqui, eu tenho um bundle, eu tenho todas as informações que eu teria se eu tivesse no projeto Android. Isso no projeto iOS também. Então, no final, se você conhece essas plataformas, quando você chegar para desenvolver o exame, você vai ver, pô, é bacana, é praticamente a mesma coisa. Muda uma coisinha ou outra lá por questões de linguagem e questões de projeto e estrutura de ponto net, que é diferente isso daí. Mas no final, a gente tem, deixa eu ver se ele abriu aqui, porque ele está abrindo a tela aqui para editar. Se eu pegar aqui, por exemplo, a main activity, eu tenho aqui, por exemplo, on request permission result. Quem trabalha com Android sabe, modificou a parte de permissões, atualizou. Eu tenho um plugin que já gerencia isso para mim também. E mais legal que isso, porque tem permissões que são iguais do iOS e do Android. Por exemplo, permissão de acessar a câmera, permissão de acessar alguma feature específica. Esse plugin já resolve para mim. Então, assim, eu sei que meu app vai acessar geolocalização e que eu preciso pedir permissão para isso. Então, eu instalo um plugin que gerencia essas permissões. Então, eu não preciso ficar escrevendo muito código para cada coisa. Então, no iOS, no Android, eu só coloco esse cara aqui. Pega as permissões e verifica quais eu preciso para ele executar. Ok? Só para finalizar aqui, vamos abrir o iOS? Se a gente pegar no iOS também, eu tenho um app delegate. A gente tem a questão do app delegate no Objective-C, etc. Só que aqui é um jeito C Sharp de se fazer. Então, você tem aqui também o finish launch, onde eu vou inicializar meu BEP. Aqui é a mesma coisa, o app delegate, ele é herda de forms, porque a gente está utilizando o Xamarin Forms, é que ele faz algumas configurações específicas do forms. No final, se você pegar uma classe em Objective-C ou Swift, você vai ver que tem os mesmos métodos, os mesmos nomes de classe, os mesmos parâmetros. A diferença muda é a questão de sintaxe e questão de semântica das linguagens. Meu tempo esgotou. Deixa eu só mostrar uma questão interessante aqui, que é legal para quem quiser tirar foto. Olha, esse aqui, esse aqui no fundo, ixi, falou mal do negócio aqui, já era. Era um Windows Phone, eu queria que vocês vissem. Quem já viu o Windows Phone de perto? Legal, né? É tipo um dinossauro, essa porra, velho. Mas, enfim, era só para mostrar uma sacanagem, mas a mensagem que a gente quer é o seguinte, experimente, teste o Xamarin, a gente viu que tem muitas fichas bacanas, para quem está no mundo.net, já vai se sentir muito confortável a desenvolver isso. A gente está quebrando barreiras, como, por exemplo, trazer o iOS para ele fazer o debug e fazer todo o trâmite dentro do device sem você precisar de um Mac. Então, se você quer fazer um deploy e fazer um teste bonitinho da plataforma e brincar e experimentar, você já consegue fazer isso. Tranquilo? Acabou o tempo. Beleza? Pessoal, obrigado. Valeu. Cintia, obrigado pelo convite. Valeu, Lucas. Obrigado.